Olá pessoal, me chamo Marcelo Lopes, faço parte do Experimento de Garagem e hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui, o LED Infravermelho vou mostrar para vocês como é que faz para controlar uma televisão usando ele, beleza? Então acompanha aí Então pessoal, hoje eu vou continuar o vídeo Na semana passada eu falei sobre como clonar um controle remoto eu vou deixar aqui o link do vídeo, você pode clicar aí e assistir o vídeo da semana passada e hoje então eu vou mostrar como é que a gente faz para usar aqueles códigos que a gente clonou, beleza? E para isso eu vou apresentar meu novo assistente Até que enfim, hein? Achei que isso nunca ia acontecer Então fale seu nome Eu sou seu novo assistente e me chamo Alto Fale mais sobre você Como eu já disse, meu nome é Alto Eu sou um assistente pessoal e fui criado com o objetivo de ajudar no controle de automação residencial Mas além disso posso fazer muitas outras coisas Se em algum momento você precisar de ajuda Apenas diga, preciso de ajuda Vou abrir uma janela com alguns de meus comandos Este é só o início do projeto que está em constante crescimento e evolução Por enquanto é só Beleza Sobre o que vamos falar? Hoje vamos falar sobre como controlar uma televisão utilizando o Infravermelho E isso é fácil de fazer? É muito simples sim Vi que você vai utilizar o Arduino Então basta utilizar o Arduino Apenas dois cabos Uma protolode Um resistor de 220 ohms Um LED infravermelho e um emissor Mostre aí como será a ligação do LED no Arduino Beleza Então, conheceram aí meu novo assistente Ele está aqui, ó Esse aqui Ele é o alto E a gente Nós dos experimentos Nós desenvolvemos ele 25 de janeiro de 2017 Especificamente Para poder Pare de escutar Estou escutando novamente Pare de escutar Vou parar de escutar A gente desenvolveu ele Especificamente para controlar a automação Ele é customizado para o nosso projeto Em breve vocês vão ter mais informações sobre ele Mas como ele falou A gente vai usar aqui Deixa eu chegar próximo aqui Um LED infravermelho Dois cabos Dois cabos aqui Eu vou usar Macho-macho Vou usar macho-macho Porque eu vou usar aqui uma Uma Proto-board Que a gente fez A gente aproveitou Que chegou o nosso brinquedinho aqui Uma impressora 3D Então a gente imprimiu aqui Um encaixe Para Para Colocar a Proto-board No Arduino Uno Então está aqui Ela fica presa Isso é legal A gente vai usar isso aqui Nos próximos vídeos E estou usando o Arduino Uno Beleza? E outra coisa que a gente vai precisar também É isso aqui É um Deixa eu ver aqui Se dá para ver Deixa eu dar o foco aqui Aí Beleza? Ok Esse aqui é um Resistor de 220 ohms Ele é Vermelho Vermelho Marrom E dourado 220 ohms Acho que É suficiente Eu fiz com ele Deu certo Funcionou Beleza Então nós vamos usar ele E a ligação aqui Não tem muito mistério não O que a gente vai fazer Primeiro Vou usar aqui O LED Você pode ver que o LED Ele tem Uma perninha Maior que a outra A perna maior É onde a gente vai ligar o resistor Então eu vou pegar aqui Vou ligar para vocês aqui Bem simples A perna maior Está aqui Deixa eu chegar mais próximo Perna maior Vamos ver se dá para ver A perna maior está para baixo Aqui Liguei a perna maior E nela vai ligar o resistor Então Vou ligar aqui o resistor Podia colocar isso aqui na mesa Mas é bem Bem rapidinho Ele é bem simples A ligação Então eu não vou Levar muito tempo não Boa noite E onde vai o resistor O que? Pare de escutar Pare de escutar Onde vai o resistor É onde a gente liga no sinal Então está aqui Já fiz a ligação Pode ver que tem aqui Deixa eu ver aqui Vai ficar melhor para vocês verem Aqui Está aqui o resistor ligado Na perna maior E a perna de cá É o ground Então o cabo marrom Eu vou ligar no GND Vou usar aqui o GND Do lado do 13 E o cabo amarelo Eu vou ligar ele na porta 3 Então vou mostrar para vocês aqui Porta 3 E o GND A ligação é só isso aqui Simples 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 mesmo Não tem mistério Beleza? Então Agora que eu mostrei a ligação Vamos lá para o computador E eu vou mostrar Como é que funciona isso lá Como é que a gente vai fazer a programação Para isso aqui funcionar Beleza? Então vamos lá Primeiro Vamos abrir aqui um Um Sketch Em branco Como sempre Vou salvar ele Vou salvar ele aqui na Na área de trabalho Controlar TV Vou colocar como controlar TV Beleza? Está salvo aqui O sketch Não sei se vocês lembram Mas no vídeo anterior A gente Instalou A biblioteca IR Remote Então hoje nós vamos usar ela Então primeiro O que você faz? Include IR Remote ponto H Vamos incluir a biblioteca Incluímos a biblioteca Incluímos a biblioteca Incluímos a biblioteca A gente agora vai Instanciar o O LED Então para fazer isso IR Send Maiúsculo IR Send Que é a variável que a gente vai usar Minúsculo Beleza Feito isso Vamos aqui para o Void Setup Como a gente vai Controlar ele aqui Inicialmente Através do Do serial Mesmo Aqui da Serial Do monitor Serial Eu vou Iniciar aqui Ela então Serial Ponto Begin 9600 Fecho ela Setup Só isso Não tem mais nada Agora sim Vem Toda A mágica Da situação Primeiro eu vou usar Switch Case Para Para controlar Que eu acho que vai ser Mais fácil Então Switch Vou pegar Vou pedir para ele Ler o conteúdo Do serial Então Serial Ponto Read Feito isso Abre Chaves E vamos lá Ao primeiro caso Eu vou usar A, B, C, D, E, F Vou usar assim Para ficar Mais fácil De exemplificar Então Primeiro aqui Vai ser o seguinte Case A Quer dizer Se eu digitar A Eu vou pedir Para ele Ligar a televisão Então Vocês No vídeo passado Deve ter clonado Isso Eu tenho aqui O código De ligar a televisão O código Que faz Ligar a televisão Meu É esse aqui Ele deu lá Que o O meu Controle É um NEC Aqui É o código Que vocês Clonaram Né Aí o que vocês vão fazer Vocês vão colocar aqui 0x Isso é para todos Aí vocês colocam O código Que vocês copiaram Lá do clone Do Do Controle remoto E aqui A frequência Muito provável De ser 32 Muito provável Mas Isso aparece lá Para vocês Se tiver na dúvida Vou pedir para ele Dar uma resposta Aqui para mim Vou pedir para ele Escrever É que está Ligando A tv Então Serial Ponto Print Ln Abre e fecha Para não esquecer Abre e fecha Para não esquecer É Ligando Vou escrever aqui Ligando Beleza Feito isso Vou dar um break Aqui Porque se Se acontecer isso Ele faz E acabou Vou pedir para ligar A televisão É Vou pedir para ele Fazer o que Vamos lá Aumentar o volume Case Opa Case B Se eu digitar B Ele vai Aumentar o volume Então vou pegar o código Aqui Que eu copiei E já tem Para aumentar o volume É Eu Não expliquei Direito Então Vamos explicar melhor Aqui nesse Nesse B Que vai ser o seguinte Ó Ir Send É a variável Que a gente usou Aqui em cima Ir send Então o que eu estou fazendo Eu estou pegando E falando para ele É Enviar Essa variável Ir send Lá Send NEC Estou mostrando Aqui o tipo De 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 controle Zero X Opa Zero Opa Aconteceu O meu Zero X É padrão Né E o código Que eu clonei Do meu controle Para aumentar o volume É esse aqui Então Voltando aqui Para Ficar mais claro A variável Ir send Que a gente criou Lá em cima Estou pedindo Para ele enviar O controle NEC Que eu clonei E aqui É todo o código Do Comando De aumentar o volume E depois Vou usar aqui A frequência Que ele manda Certo Mandou na frequência Vou pedir Para ele dar Um serial Serial Ponto Print Ln Aumentando O volume Que é para ele Dar um retorno Para a gente Para saber O que está acontecendo Vamos dar aqui Um outro Case C Vou pedir Para ele Abaixar o volume Então A porta A variável Que a gente usou Send NEC 0x Mais O comando Para abaixar o volume Vou pegar aqui O comando Que eu já copiei Para abaixar o volume Vírgula A frequência Ponto e vírgula Opa Aqui em cima Estou esquecendo De uma coisa Faltou o break Vamos lá dar um serial Ponto Print Ln Vocês sabem Para que serve Print Ln Diferença de print E print Ln Print Se eu colocasse Só print Ele ia Escrever E não ia pular Uma linha Não ia para a linha Debaixo Então estou dando Um print Ln Para ele ir para a linha Debaixo Então Abaixando O volume Beleza Abaixou o volume Vou dar um Break Ponto e vírgula Certo Feito isso Vou só Confirmar aqui Se fechou direitinho Esse aqui está fechando O switch Fechando o switch Aqui em cima Aqui ó Dá para a gente ver Esse aqui está fechando O loop Vou até comentar aqui ó Fechando Switch case Switch 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 Case Fechando Looping Beleza? Só isso Não tem mistério Então Eu Quando eu abrir o monitor serial E digitar aqui A Ele vai ligar Se eu digitar B Ele vai Aumentar o volume Se eu digitar C Ele vai abaixar o volume Então Eu fiz isso aqui Só para a gente Testar E E aí Eu vou agora Vou subir ele aqui Para o Para o Arduino Vamos lá Vamos compilar Para ver se vai dar algum erro E vou subir para o Para o Arduino Deixa eu aumentar aqui Para aparecer todo o código Beleza Está aqui o E-Remote Vou subir ele para o Arduino Para ver se ele vai dar Alguma pane Beleza? Vamos lá Então pessoal Terminou aí Já Pode ver aqui Que não Deu nada Deu erro nenhum Já subi para o Arduino Então agora Vamos lá Para a TV Bora botar todo mundo Para correr da sala Para eu mostrar para vocês aí Como é que isso aqui Funciona na prática Beleza? Vamos lá Então pessoal Vou mostrar para vocês Agora aqui na prática O código funcionando Na TV Não sei se vocês se lembram Eu fiz Ele apenas Para funcionar Ligar a TV Ligar e desligar a TV E também Para aumentar e abaixar o volume Então está aí Eu coloquei O Arduino aqui Ele está aqui O LED está lá em frente O receptor Então eu estou usando o receptor Da parabólica Para controlar Então eu vou mostrar para vocês aqui Estou abrindo Monitor de serial Vou apertar A E vou dar um Enter Ele vai ligar a TV Certo? Agora Vamos aumentar o volume Está aumentando Vou abaixar Então está aí Bem simples Acredito que é bem tranquilo Usar esse IR Vou desligar a TV Desligando Ligando de novo Está aí O controle está aqui Desligando Ligando É isso aí Acho que Vocês podem Utilizar Da maneira que vocês Acharem mais interessante Certo? Beleza? É isso aí Espero ter ajudado Vocês viram como é que é fácil Utilizar o Arduino Para controlar uma televisão Agora é só usar a criatividade Eu já estava até me esquecendo Alto Temos uma novidade Não é verdade? Temos sim Acesse o site do Experimentos de Garagem Procure por um link chamado Novidades Lá vamos falar quais novidades serão Pode adiantar pelo menos uma novidade? É claro que posso A partir do dia 6 de fevereiro Vamos disponibilizar as inscrições Para um curso de automação residencial Utilizando o Arduino Onde você poderá controlar através do celular E é claro através de um assistente pessoal Então Como ele falou A gente está disponibilizando aí As inscrições Para um curso de automação residencial Utilizando o Arduino E E aí você vai poder controlar ele Através do seu celular Vai poder controlar ele Por comando de voz Por um assistente pessoal Assim como o alto E O objetivo nosso É acompanhar todo mundo Que participar do treinamento Do início ao fim E vai ser algo Com bastante prática Lógico Vai ter que ter teoria também Não tem como escapar disso Mas A gente quer acompanhar todo mundo de perto E para isso as vagas vão ser bem Bem reduzidas A gente vai fazer aí Para um grupo bem pequeno E E tem bastante novidade Vai ter Além de Alguns encontros ao vivo As aulas vão ser todas gravadas Você vai poder Acessar lá a hora que quiser Ou o dia que quiser A gente vai disponibilizar Uma aula por semana O curso vai durar aí Em torno de uns Três meses Mais ou menos E Nesse intervalo A gente vai trocar Bastante informação Através de Whatsapp Através de grupo No Facebook E E A gente vai ter Alguns encontros Ao vivo A gente vai escolher O melhor dia E horário Que dê para todo mundo Que estiver passando Fazendo o curso E No encontro ao vivo A gente vai tirar dúvidas A gente vai Dar sugestões A gente vai conversar Sobre os projetos Que Que cada um está fazendo E vai estar lá Eu, Aldir, Vinicius A gente vai Vai estar o tempo todo Com vocês E E Acompanhando o projeto Como eu falei Do início ao fim Então se você tiver Alguma dúvida Corre lá no site Como eu falei As vagas vão ser bem limitadas Não vai dar para todo mundo Então A gente vai Vai escolher aí A gente vai Pegar os primeiros Escolher não A gente vai pegar os primeiros Que se inscreverem E E Vamos fazer o treinamento Com eles E depois A gente também tem Outras novidades Que vão aparecer No decorrer Do Do treinamento E aí Eu espero que Que vocês Gostem E Aproveitando A gente vai passar agora A gente já tem um canal Criado lá E aí